Três coisas, repete comigo, três coisas necessárias para uma jornada feliz. Abra só a Bíblia no tema, no texto base, para lermos juntos, Esdras 8, 21. Esdras capítulo 8, verso 21, diz assim, Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei que enviasse exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tinha falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira é contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, oramos, jejuamos e oramos, pedimos isso ao nosso Deus. E Ele moveu pelas nossas, então são três coisas necessárias que eu vou falar para termos uma jornada feliz. Pode-se assentar, por favor. Espero ser bem, bem claro, ou conseguir ser bem claro com você. Espero que eu consiga te fazer entender o que Deus pretende ou Ele quer fazer através da sua vida. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, que você se transforma um meio pelo qual Deus quer fazer algo maior. Quando você se coloca nas mãos de Deus, para Deus fazer algo maior, Então você vai ter acesso a coisas extraordinárias da parte de Deus. Não entendi ainda, você vai entender. O propósito de Deus em isso tudo, nessa história de Esdras, em toda essa história, É que a Bíblia diz que eles haviam sido levados escravos para a Babilônia. Para onde? Estavam lá há 70 anos, mas o local, o lugar deles não era a Babilônia. Babilônia não era o lugar deles. A Babilônia era um lugar de sofrimento, era um lugar de dor, era um lugar de prisão, onde o povo de Deus estava. Não era aquilo que Deus tinha para eles. Diga para quem está ao seu lado, Babilônia não é o seu lugar. Ou é? Não é. Então olha só. Quando eles estavam lá dentro da Babilônia, o grande sonho deles era voltar para Jerusalém. Voltar para onde? Porque era o lugar deles, Jerusalém. E aí eles oraram 70 anos para aquele milagre acontecer. E finalmente, Deus abençoa Israel, e o rei da Babilônia decide que Israel pode voltar para Jerusalém. Diga assim, pode voltar para Jerusalém. Só que agora vai começar uma caminhada difícil. Vai começar um projeto de retorno para Jerusalém. E eles sabem que eles precisam de algumas coisas para chegar lá em segurança. Irmãos, a coisa não mudou o dia que você entrou na igreja, ou que você se batizou. Aquilo foi o início. Uma transformação pessoal demora muito e precisa de muita coisa. As pessoas te julgam. Ah, você agora é crente. Não, você é crente, mas é humano. Você ainda é imperfeito. Ainda tem um processo, uma caminhada para você chegar na sua Jerusalém. Chegar na Jerusalém é chegar no ponto em que eu quero, no estágio que eu quero. Chegar em Jerusalém, pastor André, é chegar na perfeição. Chegar em Jerusalém é a realização dos sonhos. Você já foi liberado da Babilônia. Você não está preso, escravo mais. Mas você ainda não chegou aonde você tem que ser, no ponto em que você pode chegar. A isso, é preciso entender que você não é perfeito. Você tem uma caminhada. Tem o quê? Uma caminhada. Quem tem? Levanta a sua mão. Então, o processo de transformação do ser humano não é da noite para o dia. Por isso que Esdras, antes dele sair, ele para na beira do rio e ele ora pedindo a Deus três coisas. Ele diz, olha, eu vou precisar, para me chegar lá, de proteção pessoal, eu vou precisar não morrer, para eu chegar no meu sonho, eu preciso não morrer. Então, presta bem atenção. Quantas pessoas não chegaram porque morreram no meio do caminho fisicamente, acidentaram fisicamente, tiveram traumas físicos. Ou quantas pessoas foram atingidas na família. A família foi despedaçada, ele tinha força para ir, mas não tinha família, não tinha mais nada, não tinha porquê lutar. E quantos perderam tudo no caminho. Então, Esdras sabia que ele precisava de proteção pessoal, proteção da família e proteção do patrimônio. Quem está aí, levanta a sua mão. E eu quero falar com você três coisinhas bem tranquilas. Três coisas necessárias para você ter uma jornada feliz. A primeira é a seguinte, eu comecei dizendo que você se transforma no meio pelo qual Deus quer fazer alguma coisa. O objetivo de Deus era reconstruir Jerusalém, era que o povo voltasse para Jerusalém. Deus amava Jerusalém. E agora, ele tem Esdras para poder usar, para voltar para Jerusalém. Você precisa entender que Deus ama as cidades. Deus ama cidades. Eu vou dizer de novo, Deus ama, porque cidades são feitas de pessoas. Deus ama pessoas. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, não está vinculado apenas a você. Está vinculado aos seus vizinhos, amigos. Deus quer abençoar aquela gente toda. Através de você. Quem está aí, levanta a sua mão. Então, deixa eu tentar dizer. Às vezes, eu fico pensando que o projeto é eu. O projeto não sou eu, Edmar. Por isso que se eu tombar, Deus vai colocar outro. Que ame essa cidade, para poder abençoar essa cidade. Deus quer abençoar o vovô, a vovó, as pessoas que estão no hospital. Os mendigos, as pessoas que estão perdidas, flutuando por aí. O objetivo de Deus é abençoar elas. E Deus está à procura de alguém que Ele possa usar. Que Ele possa dar graça. Que Ele possa dar prosperidade. Para usar você. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, é muito mais do que você. Era muito mais do que Esdras. Deus ama. Ele amava Jerusalém e queria reconstruir Jerusalém. Por isso, Ele estava atendendo a oração de Esdras. Quando você ora por algo maior, Deus vai atender todos os pormenores da sua vida. Eu vou tentar dizer de novo. Quando você ora por algo maior do que você mesmo. Deus começa a cuidar de você. Deixa eu tentar explicar isso. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 13. Número 1. A primeira coisa necessária é sabedoria para livrar a cidade. Para livrar a casa, livrar a família. Eclesiastes 9, 13. Primeira coisa que você precisa para uma jornada feliz. Sabedoria. Você precisa de quê? Porque sabedoria não é para mim. Sabedoria normalmente é para o outro. Nunca a sabedoria está falando de mim mesmo. Quem tem sabedoria não tem para si. Ele tem para as outras pessoas. Quem está aí? Olha o texto sagrado que diz. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol. Que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Sitioa. E levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Que livrou, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Muda a tradução para mim, por favor. Mas nela havia um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Continue. Então pensei. Melhor é a sabedoria do que a força. Porém a sabedoria do pobre é desprezada. E as suas palavras logo serão esquecidas. O homem que escreveu este texto foi Salomão. Um homem poderosíssimo. E Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu. E ele deu o exemplo de quando a sabedoria não funciona. Ele disse o seguinte. Uma pequena cidade. Foi cercada por um grande rei. Que a sitiou. Levantou contra esta cidade grandes trincheias. Para destruir aquela cidade. Mas dentro da cidade morava um homem sábio. Um homem. E pela sua sabedoria. Ele livrou a cidade. A sabedoria dele. Livrou a cidade do inimigo. Porém. Aquele homem sábio foi esquecido. Suas palavras não continuaram sendo ouvidas. E Salomão disse assim. É melhor a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria daquele homem foi desprezada. Pergunta para mim. Por quê? Porque ele era pobre. Por quê? Quando é que a sabedoria não funciona? Quando você é sábio. Mas é pobre. Quem daí? O projeto do diabo é que você não fique rico. Porque você já tem a sabedoria do Espírito Santo em você. Irmão. Com aquilo que você tem. Se você fosse rico. Você transformava essa cidade. Não por causa do dinheiro. Por causa da sua sabedoria. Você já tem sabedoria para ajudar toda a sua casa. Pergunta para mim. Por que eles não te escutam? Por que você não tem dinheiro? Você já tem... O diabo não quer que... Ele quer que o muçulmano fique rico. Ele não tem problema. Do ateu ficar rico. Porque eles não têm a sabedoria do Espírito Santo para ajudar outras pessoas. Nós já temos a sabedoria do Espírito Santo para ajudar. Olha para o irmão e diga. Mas ninguém nos escuta. Olha para quem está ao seu lado e diga. Ninguém te escuta, irmão. Você tem a solução para a família. Você tem a solução para a vida financeira. Você já tem resposta para curar alguém. Você já tem respostas para tirar pessoas do inferno e levá-las para o céu. Você já tem respostas para a economia da cidade. Você sabe o que fazer. Quem sabe? Levanta a mão. Já está dentro de você Deus. De Deus sabedoria. Mas, ninguém te escuta. Por que as pessoas não te escutam? Porque você é pobre. A Bíblia diz que o homem pobre livrou a cidade. Mas ninguém deu ouvidos a ele mais. Por quê? Porque ele... Falta de sabedoria não. Porque ele era pobre. Então, o diabo tem um projeto. Na sua jornada, ele não quer que você ganhe dinheiro. Por que ele não quer que você ganhe dinheiro? Porque as pessoas não vão te ouvir por causa da sua sabedoria. Sabedoria sem riqueza não funciona. Por isso que quando Salomão pediu a Deus, Deus apareceu em sonhos para Salomão e disse para ele assim. Pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Deus disse o quê para ele? Eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro homem. Porém, eu vou te dar mais. Eu vou te dar riqueza. Porque se eu te der só sabedoria, ninguém vai te ouvir. Eu vou te dar riqueza. Porque a riqueza faz as pessoas ouvirem a sua sabedoria. Olha para o irmão do lado e diga, nessa jornada que você vai começar, Deus vai te usar para livrar a sua família. Ah, mas ele vai te dar riqueza para isso. Olha para o irmão do lado e diga assim, sua mulher vai te ouvir quando você tiver dinheiro. Não, não diga para ele. Diga assim, a sua mulher vai te ouvir muito mais quando você tiver dinheiro. Não é que você está errado, você está certo. Você é sábio. Só que ela não te ouve porque você não tem dinheiro. Ah, você não entendeu. Quem está aí? Quem está ligado? Pastor, o que o senhor está dizendo? O plano do diabo. Ele sabe que a igreja, ele não quer ver a igreja rica. Porque se essa igreja for rica, essa cidade muda. Porque ela já tem sabedoria para mudar essa cidade. Mas por que ninguém... Você já imaginou se a cidade inteira ouvisse o que vocês ouvem? Você já imaginou se os políticos todos ouvissem o que vocês ouvem? Participassem de reuniões. Eu não estou falando dessa. Quem já teve reuniões aqui riquíssimas nessa igreja? Levanta a mão. Amigo, você já imaginou se essa cidade ouvisse o que o senhor ouviu? Você já imaginou se a sociedade ouvisse? Mas por que eles não ouvem? Porque a igreja é pobre. E a Bíblia diz que ninguém ouve o pobre. Por isso o diabo não tem problema em você ser sábio. Ele não quer que você seja rico. Porque se você for rico e ainda sábio, você vai livrar muita gente na sua família. Vai fazer fila das pessoas da sua família para vir com você para a igreja. Por causa da sua riqueza. Eles vão ouvir a sua sabedoria por causa da sua riqueza. O texto está dizendo que esse homem era sábio, livrou a cidade, mas ninguém deu ouvidos a ele. Mesmo ele sendo sábio. Pergunta por quê? Porque ele não era rico. Ele era um pobre. Ainda que Salomão disse a sabedoria é melhor do que a força. Mas ninguém deu ouvidos para ele. Escute. 2023. Deus vai fazer uma revolução na sua vida financeira. E as pessoas vão ouvir as suas palavras. Dá para pegar na mão de três irmãos e dizer para ele. Deus vai fazer uma revolução na sua vida financeira. E as pessoas vão ouvir as suas palavras. Ah, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Eu não ouvi você dando um glória a Deus. Eu não ouvi você dizendo aleluia. Eu vou dizer mais. 2023 a sua esposa vai te ouvir mais. Teus filhos vão te ouvir mais. Tua casa vai te ouvir mais. As pessoas vão te ouvir mais. Porque Deus vai interferir na sua vida financeira. E aí a sua sabedoria vai ser compatível com a vida financeira. Ou a vida financeira vai ser compatível com a tua sabedoria. E o diabo, ele não quer isso. Mas Deus vai fazer isso na sua vida. Quem acredita uma mão é pouco. Levanta as duas. E aplauda Jesus e diga eu creio, meu Deus. Diga eu acredito. Faz sentido? Faz sentido? Eu vou perguntar de novo. Faz sentido? Você já tem sabedoria. Mas quem tem te dado ouvidos? Você já tem sabedoria. Você sabe que Jesus salva. Isso é uma sabedoria incrível. Você sabe que a solução é Jesus. Mas quem te dá ouvidos? Por quê? Porque você é pobre. A sua pobreza anula a sua sabedoria. As pessoas não te ouvem. Quem está aí? Então, Deus disse para Salomão. Eu vou te dar sabedoria. Mas eu vou te fazer de você um homem rico. Como nenhum outro. E as pessoas vão ouvir a sua sabedoria. Por causa da sua riqueza. Riqueza, diz a Bíblia, é dom de Deus. Deus pode te dar o dom de começar a enriquecer. Qual o objetivo? Ajudar outras pessoas. Não vai ser para você. Ah não, mas é porque eu quero comprar um carro novo. Tudo bem. Isso aí vai ser detalhe na sua vida. Casa, carro, viagens. Vai ser só detalhes. O objetivo é restaurar famílias. Deus vai usar você para restaurar famílias. Diga para quem está ao seu lado. Deus vai usar você para trazer pessoas para a luz. Para fazer pessoas viverem uma nova realidade. Quem acredita que Deus pode fazer isso, levanta as duas mãos e diga. Meu Deus, dai-me sabedoria e riqueza. Diga sabedoria e riqueza. Por quê? Porque senão ninguém vai te dar ouvidos. Número dois. Anote, por favor. Primeira coisa que você precisa para uma jornada feliz é sabedoria. Segunda coisa. A mesma frequência do Espírito Santo. Diga assim, andar na mesma frequência. De novo, diga andar na mesma frequência. Olha para mim. Eu sei que eu estou falando. E tem pessoas me vendo e me ouvindo e não estão me entendendo. Pergunta para mim, por quê? Não estamos na mesma frequência. Se você fala com uma pessoa que está em outra frequência, ela te vê. Olha para mim. Irmão, você olha para mim. Você está me ouvindo. Mas não está me entendendo. Porque estamos em frequência diferente. O senhor já ouviu falar da baleia 52? Não. Você já ouviu falar da baleia 52? Não. Você já ouviu falar da baleia 52? Não. A baleia 52 é a baleia mais solitária do mundo. Durante 12 anos, a grande inteligência marinha estudou um barulho que dava no fundo do oceano. E eles achavam o seguinte. Que era um submarino russo ou soviético, nuclear, que ninguém desconhecia, que todos desconheciam. E eles procuravam e não achavam esse submarino. Até que descobriram que não era um submarino. Era o canto de uma baleia. Chamada hoje, baleia 52. Por que ela é chamada de baleia 52? Porque todas as baleias cantam em uma frequência de 15 a 20 hertz. 15 a 20 hertz. Todas elas. Quando elas cantam, o cântico dela no fundo do mar viaja. E todas as baleias se comunicam entre 15 e 20 hertz. Quem está aí? Só que essa baleia específica, ela canta em outra frequência. 52 hertz. Quem está aí? Então, nenhuma outra baleia escuta, consegue se comunicar com ela. Ela canta em outra frequência, vive em outra frequência. Ela é baleia, mas é solitária. Ela fala, mas ninguém escuta. Por que ninguém escuta? Porque ela está em outra frequência. Uau! Quantas verdades você já disse para as pessoas? E elas não te entenderam. Porque elas estão em outra frequência. O Espírito Santo vai te colocar na frequência do seu filho. Você vai falar uma palavra. E ele vai se quebrantar diante de você. Porque o Espírito Santo vai te colocar na frequência das pessoas que precisam te ouvir. Quem está aí, levanta a sua mão e dá uma glória a Deus, por favor. Levanta as duas mãos e diga, Espírito Santo, me coloca na mesma frequência das pessoas. Eu estou dizendo que a tua palavra vai impactar pessoas como você nunca imaginou antes. Porque Deus vai te usar para abençoar outras pessoas nessa jornada. Quem acredita, dá uma glória a Deus aí. Diga para o seu irmão, você não vai ser mais a baleia solitária. Diga para ele. Por que eu estou usando essa metáfora? Porque às vezes eu converso com você. Eu estou numa frequência e você está em outra. Você está me vendo, está me ouvindo, mas não está me entendendo. Porque estamos em frequência diferente. Normalmente isso acontece na família. Não há comunicação, as pessoas não se entendem. Você fala, por que ninguém me entende aqui em casa, gente? Por que ninguém está me dando ouvido? Frequência diferente. O Espírito Santo vai fazer você andar na mesma frequência. Ou pega na mão do irmão e diga assim, o Espírito Santo vai te colocar na frequência certa. Ah, as pessoas que estão nadando, vagando por aí, elas vão começar a entender e ouvir a voz de Deus. Ah, o Espírito Santo vai conseguir comunicar com as pessoas através de você. Quem acredita, dá uma glória a Deus. O Espírito Santo vai comunicar com o teu coração. As pessoas vão se quebrantar. Elas vão sentir a presença de Deus. Porque Deus vai nos dar a mesma frequência. Tem alguém que entende isso aí? Dá uma glória a Deus. Irmãos, é vital estarmos na mesma frequência. Porque senão estamos no mesmo ambiente, mas estamos separados. O Espírito Santo é o único que pode fazer isso conosco. Eu usei essa metáfora da baleia 52. Se você for no Google e digitar baleia 52, você vai ver essa história. Eu estou usando essa metáfora para dizer que às vezes estamos juntos, mas separados. Às vezes o casal está junto, mas separado. A família está junta, mas separada. Porque não andam na mesma frequência. E o único que pode colocar vocês na mesma frequência é o Espírito Santo. Ele pode fazer isso. O Espírito Santo tem a capacidade. Irmãos, obreiros sem o Espírito Santo, pastores sem o Espírito Santo, músicos sem o Espírito Santo, vão cantar em outra frequência. Vão andar em outra frequência. Não vão atingir o seu objetivo. O que eu estou tentando dizer é que o Espírito de Deus, Ele vai tocar em você novamente. Ele vai ungir você com a presença dEle. Ai, você vai caminhar na mesma frequência do céu. Quem acredita, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Ei, dá uma glória a Deus aí. Que é isso, pastor? Quando eu estou na mesma frequência do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada vai dizer que algumas coisas eu não consigo praticar. Querido, não dá para mim fazer algumas coisas estando na mesma frequência do Espírito Santo. Quando você consegue estar em alguns ambientes sem se sentir mal, significa que você ainda não está na frequência do Espírito. Significa que você ainda não conheceu Deus verdadeiramente. Não dá para você beber algumas bebidas e continuar dizendo, mas eu estou bem com o Espírito Santo. Não é julgamento meu. É uma experiência que você tem com o Espírito Santo que começa a te causar náuseas. Alguns ambientes, alguns lugares, algumas situações vão te deixando enojado. O Espírito Santo precisa voltar para a tua vida. Pega na mão do irmão e diga, o Espírito Santo precisa voltar para os teus olhos. Ah meu Deus, quem está aí para dar uma glória a Deus? Essa ainda é a igreja de Jesus. E há um poder invisível aqui, movendo neste lugar. Esse poder que me transforma. Esse poder que me modifica. Esse poder que me faz viver uma nova vida. Sem o Espírito Santo, irmãos, somos pessoas comuns. Entende? Você não vai sentir a diferença nos ambientes. O Espírito Santo é que faz isso com a gente. Olha o que a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons. Se os seus olhos forem... Os olhos é a lâmpada do corpo. E se os olhos forem bons, tudo será luminoso. A Bíblia diz que os olhos do homem, quando ele está na frequência do Espírito Santo. Os olhos do homem é como o sol. Os olhos do homem é como o sol. Você já viu o sol reclamar de alguém, de alguma escuridão? Porque aonde o sol olha, ele ilumina. Você já viu o sol reclamar de escuridão? Por quê? Porque aonde ele olha, tudo é luz. Quando a luz do Espírito Santo está em nós, eu não fico vendo defeito em você. Porque quando eu olho em você, tudo fica iluminado. Porque não é a sua luz, é a luz que está em mim, que vai iluminando tudo. Olha para quem está ao seu lado e diga, o Espírito Santo vai acender uma luz em você. Você vai olhar para a igreja e vai dizer, que igreja é linda. Você vai olhar para o louvor e vai dizer, que louvor lindo. Você vai olhar para as pessoas e tudo vai estar iluminado. Não é porque ela não tem defeito. É porque a luz que está em você, ilumina todas as coisas. Quem está aí, pelo amor de Deus? Quem está aí, pelo amor de Deus? O Espírito Santo em nós, ele ilumina todas as coisas. E eu estou lhe dizendo, que Deus vai te colocar numa frequência nova esses dias. Cutuca o irmão do lado e diga para ele, Deus vai te colocar numa frequência nova. Aleluia, quem acredita que Deus vai fazer isso, dá uma glória a Deus. O Espírito Santo vai ser um escudo em volta de você, para te proteger de ataques, de maledicências, de perturbações e de aflições. Diga, 52 hertz. Senta, diga, 52 hertz. É caminhar numa outra frequência. O mundo tem uma frequência. Nós temos outra frequência. Repete comigo, o mundo tem uma frequência. A igreja tem outra. Qual a frequência que você está? Olha para mim, o Espírito Santo é necessário para transformar as nossas ações, o nosso temperamento. Não tem como você dizer que você está na frequência do Espírito Santo, agitado do jeito que você está. Irritado do jeito que você está. Na carne como você está. O Espírito Santo domina a nossa carne. Domina as nossas ações. O Espírito Santo nos domina completamente. Quem está aí? O Espírito Santo é que controla a nossa alma. Que faz a gente ter paz no meio da tempestade. Que faz a gente ouvir uma canção e chorar. Por que vocês estão chorando? O Espírito Santo é a mesma frequência. Por que você não se irritou a frequência do Espírito Santo? Não dá para dizer que tem um Espírito Santo e está aqui. Ou está no meio de alguma coisa ruim, errada e não se sentir mal. Entenda, julgue-se a si mesmo. Se você entra e sai de ambientes estranhos e não sente nada, você já perdeu a frequência do Espírito Santo. Ele nos constrange. O amor de Deus nos deixa constrangidos. Você não consegue dormir com uma outra mulher que não é a sua e não ficar constrangido. Você não consegue dormir com outro homem que não é o seu e não ficar envergonhado no outro dia. Não dá para dormir e fazer sexo com alguém. Levantar de manhã, tomar um banho, estar limpinho. E seguir a vida sem se sentir constrangido. Uma vez o Espírito Santo habitando em você. Ah, ninguém precisa ter visto. Mas uma vergonha vai tomar conta da sua alma. Quem está aí? Não dá para você ter bebido bebida alcoólica. Ter ficado tonto. Feito coisas estranhas. E estar aqui agora fingindo que nada aconteceu. Não dá. Se você tiver a mesma frequência do Espírito Santo. Eu não vou falar nada. Mas você vai sentar aí. E uma coisa vai começar a mexer com você. Uma voz interior vai começar a falar. Você está errado. Você precisa consertar. Você tem que perdoar. Não dá para ter batido no teu pai, na tua mãe. Senta aí e dá glória a Deus. Não dá para ter agredido a tua esposa com palavras. Traído ela. Senta aí. E fica tudo bem. Eu não vou falar nada. Mas o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai dizer que está errado. Ele vai dizer que você tem que mudar. O Rocha canta. E eu estou lhe dizendo. Ele está aqui agora. Para mudar a tua frequência. Você vai para 52 hertz. Você vai caminhar em uma frequência maior. Quem está aí? Irmãozinho, não dá para fingir. Conta-se a história de um fazendeiro. Que ele foi para a igreja. E ele não mudava de vida. Ele ia na igreja, mas não mudava de vida. E aí, um dia ele foi na igreja. E ele disse para a esposa dele depois do culto. Agora foi. Agora foi. A esposa dele disse. Vamos ver. Vamos ver. Diga assim. Agora foi. Agora foi. Aí a esposa dele disse para ele depois do culto. Vamos ver. Vamos ver. No outro dia ele foi tirar leite. Começou a tirar leite da vaca. Foi para a fazenda. Começou a tirar leite da vaca. A vaca deu um coice nele. Pegou aqui na costela. Jogou ele na parede. Ele levantou. Pegou o balde. Sentou na cabeça da vaca. A mulher dele estava na porta. E disse assim. Eu não te falei? Eu não te falei? Eu não te falei? A esposa dele. Agora foi. Agora foi. Ela disse assim. Vamos ver. Vamos ver. No outro dia ele foi lá tirar leite. Está tirando leite. Está tirando leite. De repente. A vaquinha. Quando ele se vira. A vaquinha pega o pé. E dá outra coiçada nele. Mas dá daquela. Que ele dá uma vira-volta. Bate a cara no chão. E ele começa a chutar. E a socar a vaca. E quando ele olha para a porta do curral. Quem estava lá? E a mulher dele falou assim. Te falei? Te falei? Fala com seu irmão. É nas horas da aflição. Que você vai ver. Se o Espírito Santo está com você ou não. Irmã. Aqui todo mundo está cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. Aqui todo mundo está cheio do Espírito Santo. Foi o homem para a igreja de novo. Terminou o culto. Ele falou. Eu vou ficar no altar. E ele continuou buscando. 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 Quando passou de meia-noite. O Espírito Santo encheu ele. Aí ele falou com a esposa dele. Agora foi. Agora foi. Ela disse. Vamos ver. Vamos ver. No outro dia ele foi tirar leite. Está tirando leite. Não sei qual que sai leite. Qual que sai creme. Está espremendo. Leite, creme. Leite, creme. E tirando leite. Aí ele encheu dois baldes de leite. Quando ele terminou de encher os dois baldes de leite. Ele virou. Ele não devia ter virado. Porque a vaca quando ele virava. Ela dava voa. Quando ele virou. Ela juntou os dois pés nele. Bateu nele. O leite voou lá em cima. Ele cara no chão. O leite na cabeça dele. Ele levantou num rampante. Deu um pulo em cima da vaca. Abraçou ela e disse. Deus abençoe a Bete. Aí a mulher dele disse. Agora sim. Agora sim. Olha para quem está ao seu lado. Diga. Vai ser na hora da aflição. Que você vai ver o Espírito Santo se fluindo. O Espírito Santo. Ele se manifesta nas mínimas coisas na vida da gente. É quando você tem tudo para gritar e você abaixa a voz. É quando era para você estar extremamente irritado. E você consegue encontrar paz no meio das aflições. Frequência diferente. É essa frequência que o mundo espera encontrar em nós. Quem está aí? Porque a minha mensagem não é tão importante como o meu comportamento. Eu posso pregar aqui de cabeça para baixo. Mas o meu comportamento é que vai definir se eu tenho ou não o Espírito Santo na minha vida. Quem está aí? Levante a sua mão. Eu estou em nome de Jesus dizendo que Deus vai te colocar numa outra frequência. Você pode dizer para três irmãos do seu lado. O Espírito Santo vai te colocar numa outra frequência. Olha para mim. Não tem dinheiro que pague você pegar no microfone o ambiente e mudar. Porque o Espírito Santo está com você. A Bíblia diz em Atos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. A gente pode ungir uma pessoa com água. A gente pode ungir uma pessoa com óleo. A gente pode ungir uma pessoa com sangue. Com qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. E aí ele andava por toda parte fazendo o bem. E curando os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. O Espírito Santo quer te colocar numa frequência para você curar pessoas. Olha para quem está ao seu lado e diga ele vai te dar sabedoria e riqueza. Para as pessoas te ouvirem. Ele vai te colocar numa outra frequência. Para as pessoas te ouvirem. Tudo que Deus vai fazer é para abençoar alguém que está perto de você. Mas você vai ser o principal beneficiado disso tudo. Quem está aí pelo amor de Deus dá uma glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga você vai ficar constrangido com o pecado. Você vai ficar constrangido em ambientes estranhos. O Espírito Santo ainda mexe com você? Quem aqui se sente assim? Deixa eu perguntar, né? Quem aqui o Espírito Santo ainda te constrange em determinados ambientes? Aleluia. A frequência certa vai determinar uma comunicação. As pessoas não estão te ouvindo porque você está numa frequência diferente delas. Eu já fui assim. Eu não tinha uma graça para poder ministrar nada. Eu não estou dizendo que eu a tenha. Mas já melhorei bastante. Porque eu falava era como um papagaio falando ou como uma panela batendo. As pessoas não sentiam nada. E eu dizia, Deus, por que isso? E Deus me disse, você não foi ungido. Porque você não foi ungido. O dia que você for ungido, tudo vai mudar. Porque você precisa entender que não somos nós. É o Espírito de Deus em nós. Não é a roupa. Não é o sotaque. As palavras. É uma unção do Espírito Santo. Quem está aí? E o Espírito Santo vai te ungir. Vai te colocar numa frequência maior. As pessoas vão ficar arrepiadas perto de você. Porque vai fluir dentro de você rios de água viva. Ou, olha para quem está ao seu lado e diga, vai fluir de dentro de você. Vida para as pessoas. Quem pode glorificar nesse momento? Vai fluir poder. Você vai chegar perto de doentes. Eles serão curados. Eles vão dizer, eu estou sentindo bem. Só de estar perto de você. Quem acredita que Deus vai fazer isso? As duas mãos levantadas. E glorifique a Jesus um minuto. E diga, me coloca na tua frequência, Espírito Santo. Ei. Por último, não há tragédia maior do que perder o Espírito Santo. Davi fez um salmo dizendo, não retires de mim teu Santo Espírito. Davi sabia que a maior tragédia da vida dele não era perder o reino. Por causa do pecado. Era perder o Espírito Santo. Então ele disse, não retires de mim teu Santo Espírito. Você não pode perder o Espírito Santo na sua vida. Seria a sua maior tragédia. Acordar sem o Espírito Santo é acordar sem vida. Sem inspiração. Sem temor. O Espírito Santo produz temor das coisas de Deus em nós. Temor do altar. Temor de pecar. Temor de falhar. Temor de ficar nessa terra. Temor de ir para o inferno. O Espírito Santo nos lembra daquilo que precisamos ser lembrados. O Espírito Santo nos guia na verdade. O Espírito Santo é um consolador. O Espírito Santo é a força. O Espírito Santo é o poder que precisamos no dia da adversidade. Porque talvez você esteja vivendo bem agora. Porque você não esteja vivendo um problema. Mas se você ver o seu filho com uma doença mortal. Você vai precisar do Espírito Santo naquela hora. Se você ver o seu pai entre a vida e a morte. Sabe de quem você vai precisar? Você vai dizer o Espírito Santo. Se você viver uma tragédia da noite para o dia. A pessoa que você mais vai precisar na vida é do Espírito Santo. Talvez agora você não esteja importando por não sentir o Espírito Santo. Mas na hora da sua dor. Você vai ver o quanto é necessário a presença dele. Quem está aí? As pessoas só sentem falta do Espírito Santo. Quando não tem mais jeito. Eu sinto falta dele aqui agora. Nesse altar. Não estou sentindo dor alguma. Não tenho necessidade nenhuma. Mas a minha maior fome aqui agora. Não é de dinheiro. É da presença do Espírito Santo. Eu preciso dele aqui agora. Quem precisa? Levante a mão. E no dia da sua aflição. Ele vai estar presente com você. Ele será o seu paracletos. O seu consolador. A sua força. Quem está aí, gente? Número um. Deus vai te dar sabedoria. Mas não vai te dar a sua sabedoria. Ele vai te dar riqueza. Porque ninguém ouve a sabedoria do pobre. Então diga para o seu irmão. Hoje é o dia mais pobre da sua vida. Nunca mais você vai ter um dia tão sem dinheiro igual está hoje. Todos os demais dias você vai ter mais dinheiro do que você tem hoje. Oh meu Deus. Eu faço uma profecia. E a turma não abre a boca. Eu vou dizer de novo. Hoje é o dia que você teve menos dinheiro na sua vida. Daqui para frente. Todos os dias você vai ter mais dinheiro do que você tem hoje. Porque as pessoas vão ouvir a sua sabedoria. Quem acredita? Dá glória a Deus. Número dois. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Na sua caminhada. Para uma jornada feliz você precisa do Espírito Santo. Número três. Para a gente terminar. Você precisa aprender a se tornar forte através do jejum. Olha para quem está ao seu lado e diga. Você tem que se tornar forte através do jejum. Daniel capítulo de número um, por favor. Três coisas necessárias. Sabedoria e riqueza. O poder do Espírito Santo. Foi o que Esdras fez. Ele orou e jejuou. Nós precisamos aprender a resolver problemas através do jejum. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Eu prometo que a leitura vai ser rápida e a gente já vai orar. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. Esse foi o momento em que o povo estava sendo levado para a Babilônia. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Estes o levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. O rei disse, vamos levar para a Babilônia, não só dinheiro, não só ouro, vamos levar jovens, que a gente possa ensiná-los e que eles sejam úteis lá no palácio. Continue. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel ele chamou de Beltzazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidineuco. Resolveu Daniel firmemente, diga comigo, resolveu? Daniel, firmemente, não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só. Daniel sabia que uma comida pode te enfraquecer. Uma bebida pode te enfraquecer. Não, não sabia, pastor. Será? Sim. Não é que, não tem nada na Bíblia dizendo ao senhor, não beba cerveja. Não tem. Nada. Não beba pinga. Não existe um versículo na Bíblia dizendo, não, proibido, beber, pinga. Quem daí? Mas se você for num terreiro de macumba e um demônio se manifestar, ele não vai pedir uma Coca-Cola. Ele vai pedir uma pinga. Se o diabo gosta de pinga, eu não devo gostar disso. Se o diabo gosta de cerveja, eu não devo ter o mesmo gosto do diabo. Se o diabo pede champanhe, se a pombagira pede uma champanhe, eu não devo ter o mesmo gosto que ele. Você já viu um demônio pedir um suco de laranja? Por favor, uma limonada suíça. Despacho, galinha preta, duas velas vermelhas e uma limonada suíça. Você já viu? Não. Se ele pede álcool, eu dei no meu Instagram outro dia a tradução de álcool, é uma tradução, me lembra? Árabe, que se diz espírito consumidor de corpo. Álcool significa espírito consumidor de corpo. O que eu estou tentando lhe dizer é que Daniel entendeu que uma bebida pode te contaminar. Uma comida pode te contaminar. Você pode comer e ficar mais fraco. E ele decidiu, quando ele foi para a Babilônia, assim, olha, eu não vou comer, ele decidiu firmemente, não comer a comida do palácio. A comida que se dava naquele palácio, ele disse, eu não quero comer, porque isso vai tirar a minha santidade. Isso vai tirar a minha vida. Irmãos, o salário do pecado ainda é a morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Quando eu peco, irmão, não tem jeito. Não tem jeito do senhor pecar e amanhã o senhor acordar melhor. Não tem jeito. Olha para mim, não tem jeito de você transar fora do casamento e acordar amanhã feliz. Não tem jeito. Não tem jeito de você beber cachaça, e acordar amanhã feliz. O salário do pecado é a morte. Não tem jeito de você mentir, agredir, ferir, machucar, e acordar amanhã e dizer, não, estou bem, legal, você vai morrer. Não brinca com o pecado. Pastores que estão aqui, obreiros que estão aqui, não brinque com o pecado. Edmar, não brinque com o pecado. Ele vai me matar. Se eu brincar com ele, ele me mata. Porque o salário que ele paga é a morte. ninguém precisa ver, ninguém precisa estar olhando. Mas se eu pequei no outro dia, eu vou acordar pior do que eu estou hoje. Como que você acha que você vai melhorar? Não tem jeito. Daniel resolveu no seu coração, não se contaminar. Ele disse, eu não vou me contaminar. E ele fez uma proposta. Verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, porês, em perigo a minha cabeça para com o rei. O chefe dos eunucos, o guarda que tomava conta deles, disse o seguinte, está bem, eu posso até não te dar o que você quer, mas você vai ficar mais fraco. O que ele disse? Os outros jovens que comem vão ficar fortes, você vai ficar fraco e eu vou perder a minha, porque você é um gado que está emagrecendo. Aí olha o que Daniel disse, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta-me, peço-te, os teus servos, dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e os jovens que comem as finas iguarias do rei. Segundo o víris, age com os teus servos. Olha o que Daniel disse, experimenta então dez dias. Desafio de quantos dias? Eles podem comer, beber o vinho, beber a cachaça, beber a cerveja. nós vamos comer frutas, verduras e legumes. Quantos dias? Depois de dez dias me põem do lado, me põem parado e põem eles do lado. Quem tiver melhor, se eles tiver melhor, a gente come a comida deles. Quem está aí? Eu não vou continuar lendo o texto para a gente não perder tempo, mas o chefe dos eunucos diz tudo bem, você vai comer a sua comida, o seu jejum vai ser esse e eles vão continuar comendo, normal. Daqui dez dias a gente faz um teste. Dez dias depois colocaram Daniel do lado dos outros jovens. A Bíblia diz que Daniel era dez vezes mais forte do que os outros. Olha para o irmão do lado e diga, quando você não come essas comidas, no mínimo você vai ficar dez vezes mais sábio, mais inteligente, mais forte do que quem come. vamos lá? Vamos fazer uma dieta. Você, eu e você, espiritualmente, fisicamente, você continua fazendo e eu continuo, vamos fazer um teste, no final dos dez dias, quando nós fizermos um teste de força espiritual, quem estará melhor? quem está aí? quando um demônio aparecer, a quem o demônio vai obedecer? A quem a enfermidade? De quem a enfermidade vai fugir? Então, o jejum, ele, esse jejum de Daniel, é um jejum especial de dez dias. Quantos dias? Para abrir uma nova temporada na sua vida. E eu queria te chamar para fazer esse jejum comigo do dia primeiro ao dia dez de fevereiro. Dia primeiro ao dia dez. São dez dias. Começa dia primeiro de fevereiro, termina dia dez, acho que vai dar numa sexta-feira, dia dez, dois dias antes da Santa Ceia de fevereiro. Eu quero fazer um teste, porque esse mês de fevereiro, você vai ficar dez vezes mais em todas as áreas da sua vida. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga, Deus vai fazer você ficar dez vezes mais magro. Ô meu Deus! Eu vou dizer de novo, dez vezes mais magro, mas dez vezes mais forte. Dez vezes mais sábio, dez vezes mais inteligente. Com dez vezes mais oportunidades, com dez vezes mais graça, dez vezes mais sabedoria. E você vai para a frequência cinquenta e dois hertz do Espírito. Você vai caminhar numa nova frequência do Espírito Santo. Tem alguém que acredita e pode fazer isso? Dá uma glória a Deus aí. Então olha para o irmão e diz assim, hoje é que dia? Você tem oito dias para definir como é que vai ser o seu jejum de dez dias. Agora olha para o irmão e diga, cuidado que verdura e legume e fruta é caro. É o quê? É caro. Você vai, não, eu vou comer só fruta. Aí de repente você vai ficar dez dias chupando limão. É. Então você precisa pensar. Mas eu quero que você faça um jejum de dez dias. De dez dias assim e Deus vai te colocar numa frequência. Esse jejum é para sustentar o ano que está começando. Quem está aí levanta a sua mão é para sustentar o ano. Mas por que não vamos fazer de vinte e um, pastor? Porque lá no mês de abril a gente faz o de vinte e um. Então agora a gente vai fazer o de dez. Quem está aí? Quem consegue? Agora, eu não estou te obrigando a nada. Você pode caminhar numa frequência das demais baleias. Fala com o seu irmão, você pode comunicar com as demais baleias desse mundo. Ou você pode ir na frequência cinquenta e dois hertz. Aonde só os grandes fazem isso. olha para o irmão e diga, qual frequência você quer? Quem quer ir para uma nova frequência especial, poderosa, levanta a mão. Você pode. Ah, mas eu já jejuei muito. Pode ter certeza que eu já jejuei mais do que você. E vou jejuar de novo. Ah, mas eu já fiz muito. Pode ter certeza, irmãos. Se eu te contar a minha vida de jejum, você não tem ideia. Eu começava, eu sempre comecei jejum de quarenta dias, de meia-noite a meia-noite. Você sabe o que é isso? Eu pesava quarenta e oito quilos. A minha maior parte da minha vida, eu pesei quarenta e oito quilos. Jejuns de meia-noite a meia-noite, aí meia-noite eu tomava uma sopa e continuava a jejuar quarenta dias. Fala com o seu irmão, uma coisa que eu aprendi. Jejum não mata. Pega na mão dele e diga, você não vai morrer por jejuar. Olha só, não deixa nada interferir na sua vida espiritual. Ok? Eu não estou te obrigando a nada, eu estou te dizendo que lá na frente a gente vai ver pessoas que vão estar dez vezes melhor. O propósito é que Deus me faça ficar dez vezes mais. Olha para o irmão e diga, dez vezes mais. Dá para pegar na mão de três irmãos e dizer para ele, dez vezes mais. Dez vezes mais. dá para fazer pastor Jefferson? Dá para fazer? Dá para fazer pastor Zéssio? Pastor André, dá para fazer? Alguma coisa que te impede? Nada? A não ser a fome. Né? Mas olha só, eu não estou dizendo o que vocês vão tirar. Se você falar que vai comer carne todo dia, não tem problema. Eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo para você fazer um jejum de dez dias. eu nem estou citando o tipo de jejum porque eu não quero te influenciar. Eu quero que você comece a ouvir o Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale com você em que caminhada, em que trilha você deve pegar. Em que frequência você deve. Eu quero que você o ouça, que você ore e diga esses oito dias que faltam. Espírito Santo, para me resolver esse problema da minha vida, qual jejum eu devo fazer? Para me resolver essa parada emocional, qual o jejum que eu devo fazer? Você não pode, irmã, ficar esse ano do jeito que foi o ano passado. Esse jejum tem que pôr um ponto final nesse problema. Quem está aí? Levanta a sua mão, quem está aí? Tem que pôr um ponto final, é isso que eu estou dizendo. Você não pode, nós temos que ir, a igreja precisa quebrar as correntes, a gente precisa, e eu quero essa cidade. Quando Deus disse para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias, todas as nações, Deus estava dizendo Abraão, não é você, eu quero abençoar as nações. Então, tudo que eu fizer por você, é para abençoar as pessoas. Quem está aí? Levante a sua mão. Eu quero ficar dez vezes mais fortes por essa cidade. Quem está aí, gente? Segunda coisa, se Deus me levanta para abençoar você, e eu não te abençoo, eu vou me tornar seu escravo. Escute isso, isso é uma sentença profética. se Deus me fortalece para te abençoar, e eu não te abençoo, eu vou virar seu escravo. Deus levantou Israel para abençoar as nações, Israel não queria abençoar as nações, por isso Israel foi escravo no Egito, porque Israel era para abençoar as nações, e Abraão, os filhos de Abraão, Jacó e Esaú não quiseram fazer isso. Como eles não quiseram fazer isso, eles viraram escravos. É uma sentença, quando Deus me levanta, quando Deus me enche de algo para te abençoar, e eu não te abençoo, eu vou virar seu escravo, e eu não quero ser seu escravo, por isso eu estou te abençoando aqui, em nome de Jesus, porque eu não quero estar debaixo da sua servidão. Se Deus te deu alguma coisa para você fazer para alguém, você não faz, você vai virar escravo daquela pessoa, entenda isso. Se Deus te levantou para fazer alguma coisa para alguém, se Deus te deu recursos para fazer alguma coisa para alguém, te deu sabedoria para fazer alguma coisa para alguém, você não faz, você vai ser escravo daquela pessoa amanhã. Quem está aí? Então, não seja escravo das pessoas, porque você não quis abençoá-las. Seja forte. Três coisas para uma jornada feliz. Número um, porque ninguém escuta o pobre. Número dois, andar na frequência do Espírito Santo. Terceiro, você vai se tornar forte através do jejum. Dez vezes mais. Diga para o seu irmão dez vezes mais. Em nome de Jesus. Olha para o irmão e diga, até a sua aparência vai mudar, esse cabelo aí vai mudar. Vai cutucando, ele diga assim, essa barriga vai diminuir, o cabelo vai mudar. O seu guarda-roupa todo vai mudar, você vai ver, tudo vai mudar na sua casa. Fica de pé, dá a mão para quem está ao seu lado. Amém. Amém. Amém.